Tem 22 processos 4.254.10.2011.1. Estabelecimento para o ciclo tarifário de 2012-2013 das tarifas do sistema de transmissão de energia, da tarifa de transporte de energia provenientes de Taipub Nacional e dos encargos de uso de transmissão aplicáveis às funcionárias de distribuição. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Começa a leitura a partir do item 3. Em 9 de 5 de 2012, o ANS informou que somente poderá encaminhar o relatório de acompanhamento da diferença entre os mursos contratados e verificados para o ano de 2011 em janeiro de 2013. Também informou que foi apurada a parcela de ineficiência e ultrapassagem referendo ao período de julho de 2010-2011 e que o adicional financeiro relativo ao ultrapassagem e repassado para a modalidade tarifária é de cerca de R$ 56 milhões. Em 6 de 6 de 2012, a SRE informou os novos valores dos tarifas referentes à CCC e à CDE, que está analisando o passivo financeiro relativo aos custos administrativos associados aos repassos da CCC, CDE e Proíba. A SFF informou, a informação que o doutor André já falou, e o Juliano também, o valor do orçamento do ANS de mais de R$ 473 milhões. A resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria e o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O processo visa estabelecer os valores das TUS-RB e TUS-TFR, nos horários de ponto e fora da ponta, tarifa de transporte do Taipu, valor dos encasos anuais do uso de transmissão de energia da rede básica do sistema delegado, o adicional de tarifa de uso específico que trata o inciso 22 do artigo 3º da 9427, que, dizendo em outras palavras ao curso da intercâmbula da linha internacional, que é o caso CIEM, aprovação da base de dados do cargo do ator, conforme o critério estabelecido pela resolução 281-99, 117-2004, 267-2007, 349-2009 e 399-2010. Os valores correspondentes foram calculados conforme a metodologia prevista na resolução 281-99 e estão detalhados na nota técnica 99-2002 da SRT, da qual extraí as tabelas 1 a 4 que constam deste voto. O modelo Nodal é o mesmo aplicado em ciclos anteriores e, para efeito de reprodução dos cálculos, a base de dados utilizada pode ser encontrada no site da ANEL. As premissas básicas para os cálculos, obviamente, estão na nota técnica 99 da SRT. Chama atenção, porém, para alguns fatos. O Tietro Monorte ainda não afirmou o custo e existe um passivo entre 23 de 10 de 2009 e 36 de 2012, de pouco mais de R$ 98,8 milhões, a preço de junho deste ano, atualizado pelo IVI do período. A SRT entende que a celebração do contrato pode ocorrer durante o ciclo tarifário de 2012 e 2013. Assim, embora não seja prevista a arrecadação do passivo referente aos ciclos anteriores, a usina será modelada e prevista na arrecadação da receita do ciclo. Segundo fato, é que está previsto para maio de 2013 a entrada de operação do sistema Tucuruí-Macapá-Manaus. Entretanto, ainda não foram celebrados os custos entre os usuários e ONS, tampouco emitido o parecer de acesso para os novos pontos de conexão com a rede base. Dessa forma, não foram representados na base de dados valores de carga e de geração previstos para se conectar ao sistema Tucuruí-Macapá-Manaus. Além disso, a tarifa de transporte de Taipu, relativa às instalações dedicadas àquela central geradora e não integrando a rede base, com base na razão direta do encargo de conexão devido a Furnas para o ciclo 12 e 13, é de quase 580 milhões, valor já reajustado com a aplicação do GPM acumulado no período de junho de 2011 a maio de 2012. O crescimento desse valor é a parcela de ajuste do ciclo no montante de mais de R$ 8,6 milhões referente ao encargo de transporte do H de Taipu no período de 1 de 6 de 2011 a 31 de 5 de 2012. Por fim, para o ciclo 12 e 13 foram apurados valores referentes à ultrapassagem por parte dos usuários que serão revertidos para a modalidade tarifária no valor de R$ 4,57 milhões a preço de junho de 2012 no período de junho de 2011 a maio de 2012. O tal valor está contemplado no total da parcela de ajuste que está sendo devolvido aos consumidores no ciclo 12 e 13. E aí tem as diversas tabelas, primeira para a TUSTE e Rede Básica, a dois para os recursos de despesa e recursos adicionais não classificados como receita não permitida, também para a TUSTE e Rede Básica, depois os paramos de utilizar, depois a TUSTE fronteira. Destaco por oportuno que em termos médios, os efeitos da TUSTE propostos para o segmento de geração, consumo de rede de base e consumo fronteira serão de respectivamente 5,89%, 2,96% e 11,04% conforme os resultados que podem ser obtidos da nota técnica 99 da SRT. É o gráfico de participação de cada um tipo de rede, ONS, etc., no ciclo passado e no ciclo hora submetida à aprovação da diretoria. O cálculo da TUSTE aqui apresentado representa cerca de 13% da tarifa final para os consumidores, sem impostos ou tributos, mas não foi discutido em audiência pública. Aliás, eu vi que no caso da TUSTE de G, teve uma consulta pública que talvez pudesse ser replicada para esse caso. Sempre foi assim, é verdade, e nada muda sobre a metodologia. Ou seja, não tem mudança metodológica alguma. Contudo, tem algumas premissas, como a data de entrada e operação de equipamento de transmissão, que, na minha compreensão, ficaria mais bem consolidada se discutidos com a sociedade. O tempo é curto, as informações chegam em cima da hora para a SRT, mas se criarmos a obrigação de uma audiência pública, certamente os prazos serão modificados, o que é bom para todos nós. Ainda que diversos pontos tenham sido previamente discutidos com a SRT, o caso presente entenda que, dada a dimensão do problema e seus efeitos, o ideal era que a diretoria, e não apenas o relator, tivesse mais tempo para discutir o processo, o que, com certeza, o tornaria mais consistente. Isso não é... Até ontem, a SRT ainda estava trabalhando no processo, são quatro processos que andam juntos. Aliás, também era interessante que, tirando o orçamento do ONS, os outros três tivessem o mesmo relator, acho que facilita a discussão com a SRT. Mas o principal era que, no mínimo, uma consulta pública para esse caso, tal como foi feito para o caso da TUS de G. Vou direto para o dispositivo. Aliás, vocês perceberam, nós, nesse caso, no processo do Julião, etc., nós aprovamos, que é o da RAP, são 13 bilhões, 13 bilhões em 90 bilhões, que é o total da receita de fornecimento, que é o valor representativo, para que a gente não pense em fazer, no mínimo, uma consulta pública. Diante do exposto, que é o processo 48-500-054-10-2011-01, voto pela emissão de resolução homologatória, que estabelece os valores da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, componente do sistema delegado nacional, tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da IPU-B nacional, o valor da receita ser utilizado pelo ONS para cálculo adicional da tarifa de uso específico das instalações destinadas às interligações internacionais e os valores dos encargos de uso a serem pagos pela distribuição do ONS e as concessionárias de transmissão devido ao uso da rede básica para os geradores de suas áreas de concessão. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria, então, decidiu a transmissão de resolução homologatória, que estabelece o valor da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, componente do sistema delegado nacional, a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da IPU-B nacional, o valor da receita ser utilizado pelo ONS para cálculo adicional de tarifa de uso específico das instalações destinadas às interligações internacionais, os valores dos encargos de uso a serem pagos para distribuidoras da ONS e as concessionárias de transmissão devido ao uso da rede básica dos geradores de suas áreas de concessão.